O cerco está fechando, a polícia quer o Lázaro na cadeia a qualquer momento. Nós estamos aqui exatamente às margens da BR-070, nós estamos a 162 km de Goiânia e a 81 km de Brasília. Aqui, Aloares, tem um posto de combustíveis, onde nos últimos dias se tornou a base das forças de segurança do Estado e também do Distrito Federal. Hoje pela manhã, teve uma coletiva com o secretário de Segurança do Estado, Roger Nemiranda, para traçar novos planejamentos para poder cercar o Lázaro. A informação que a gente tem é que agora essa base muda para a Girassol, que também é distrito de Cocalzinho de Goiás. E olha só, Aloares, a movimentação de Polícia Rodoviária Federal, da Rotam, é muito grande aqui. E segundo o secretário de Segurança, agora é para colocar mais as forças da Rotam, do BOP, que são forças especializadas. E os homens estão chegando, estão saindo, está tendo o revezamento, porque afinal já são oito dias de buscas pelo Lázaro Barbosa. Aloares, a informação que a gente tem também é que teve uma notícia de que ele teria invadido uma nova fazenda nessa madrugada e isso não foi confirmado. O que se sabe é que a última vez que ele invadiu uma casa foi ontem à tarde, ele chegou a esconder, camuflar os reféns embaixo de folhas. Mas uma menina, antes de ser feita refém, mandou uma mensagem para a polícia dizendo, olha, o Lázaro está aqui em casa. Então os policiais foram até lá. Inclusive, a polícia tinha dormido nessa fazenda na noite anterior. Provavelmente, tudo indica que o Lázaro ficou na espreita, observando tudo e quando a polícia saiu, ele então invadiu, mas logo a polícia voltou e ele fugiu. E até agora não se tem notícias oficiais do Lázaro. A população aqui de Edilândia está apavorada, porque afinal eles não sabem que horas que o Lázaro vai atacar novamente. Hoje pela manhã eu falei com várias pessoas que moram na zona rural, mas que estão aqui na cidade desesperadas, filhos de outras cidades, por exemplo, águas lindas em região, buscando os familiares aqui, porque está todo mundo apavorado. Lázaro está cansado, né? Já são oito dias pela mata. A polícia entendeu que ele é um caçador, que ele é uma pessoa diferente, não é um bandido qualquer. Ele é acostumado a dormir em árvores, matar e comer animais na floresta, na mata, né? Aqui na região do Cerrado. Então o que acontece, Aloares? Lázaro deve estar cansado. E desde ontem não deu nenhum sinal, não apareceu nem nada, apenas muitas fake news, muitas informações desencontradas. Mas nós vamos continuar aqui, Aloares. E a qualquer momento a gente chama você, você pode chamar a gente, porque aqui a previsão é que o Lázaro possa ser preso a qualquer momento.